Então, o paciente com fibromialgia tem vários motivos que levam a ele aumentar de peso. Então, a gente pode falar mudança na rotina, o paciente tem mais dor, mais cansado, mais fadigado, isso dificulta ele se movimentar mais, é orientado muitos a ficarem mais quietos, isso faz aumentar peso. Consequentemente, como ele é cansado, fadigado, vai diminuindo as suas atividades físicas, vai tendo desânimo de exercitar e fazer atividade física, como ele está parado, está com dor, qualidade de vida ruim, ele fica mais ansioso, mais deprimido, isso contribui para comer mais, atacar mais os docinhos, na esperança de aumentar a serotonina inconscientemente, que quando a gente come açúcar, diretamente aumenta de certa forma mais ou menos a serotonina, então tem aquela sensação de saciedade. O problema é que aumenta a insulina rapidamente e aumenta a glicemia rapidamente, que faz aumentar a insulina e a insulina aumentada faz a glicemia baixar, a glicemia baixar, dá cansaço, dá fadiga e vontade de comer doce de novo e fica aquele ciclo vicioso. O glúten não é fora disso, o glúten também causa inflamação, causa retenção de líquido e causa um índice glicêmico muito alto e, consequentemente, aumento da insulina, que vai gerar a longo prazo a resistência à insulina e causar síndrome metabólica, aumento da pressão, aumento do colesterol, triglicérides e isso vai levar a inflamações. Galera, pacientes portadores de fibromialgia tomam remédios controlados, antidepressivos fazem ganhar peso, tajas pretas fazem ganhar peso, faz o intestino funcionar mais ou menos, ficar preso, isso prejudica também a função do seu corpo. Então, duloxetina, pregabalina, que são antidepressivos, anticonvulsivantes, amitriptilina, o excitalopram, o citalopram, corticoides fazem aumentar o peso, né? Fazem engordar, retém líquido, dá diabetes, pressão alta, osteoporose, né? Obviamente, nesse período, como eu já falei, a alimentação inflamatória, que vocês já estão carecas de saber, o que não pode comer o fibromiálgico? Leite, glúten, açúcar, industrializados. E outros fatores que levam a deficiência a aumentar o seu peso, são as deficiências hormonais, o hipotireoidismo, a tireoide não funcionando adequadamente, a deficiência da suprarrenal, o cortisol, o cansaço, a fadiga excessiva, também são causas de aumento de peso nos pacientes com fibromiálgico.